Luciano Novaes manda aquele superchat esperto e pergunta, teremos palco político nos atos de 7 de setembro? já é né a convocação do ato ela é em si política né Luciano então assim imagino que você diga eleitoral imagino que você diga disputa Nunes e Marçal essa semana foi muito boa pro Nunes né cara foi muito boa mesmo e foi muito boa pro Tarcísio também e foi muito ruim pro Marçal porque as pesquisas mostraram o Datafolha é sempre aquele padrão ouro que tem de respeitabilidade maior mas já estava apontando isso em outras pesquisas lá a Quest que soltou anteriormente e tal que Marçal tinha batido o teto que aquele tsunami foi uma onda uma onda forte, respeitável, mas um grande tsunami não continuou ou seja ele chegou onde tinha que chegar com um detalhe a rejeição de Marçal está aumentando ele foi lá encontrar o Bukele ele não encontrou? eu não vi hoje eu não acompanho deixa eu até ver aqui Marçal encontra Bukele vou colocar aqui Marçal encontra Bukele não, ainda não encontrou não deixa eu ver aqui ferramentas é, não encontrou não mas está lá em El Salvador para encontrar, né eu tenho a impressão que o Marçal o estilo dele chegou até onde dava para chegar agora tem que ser política convenhamos, né para fazer política é muito difícil ganhar do Nunes, né cara ele está com as puta véia mais assim que entende começar por ele próprio, né começar pelo Milton Leite aquele vereador figurão lá de São Paulo rolo com o PCC agora semana aí que apareceu tal, não sei o que vamos ver o que as investigações falam, né mas você tem o o PSDB que na prática migrou todinho, cara para a base de apoio do Nunes lembrando que o Nunes era a base era vice do Bruno Covas então o PSDB histórico de São Paulo capital tem uma relação com o Ricardo Nunes que vem do Bruno Covas o Datena é novo cristão, velho não é o cano clássico já sabe quantos partidos o Datena já foi antes de ser candidato o Datena é o Russomano nessa eleição, né achou que ia ser uma coisa e não foi ele Russomanizou o Datena a gente está num momento muito interessante de observar politicamente falando a situação da direita, da extrema direita lá em São Paulo 7 de setembro vai ser isso, cara o Celso Rocha de Barros falou hoje lá na Piauí lá no é, na Piauí no Foro de Terezinha, né que a hora agora é de observar como se dá a extrema direita numa disputa de liderança com o Tarcísio com o Marçal e com o Bolsonaro vendo a página virar como é que eles vão lidar com isso esse é o grande fato 17 de setembro sempre lembrando que o Marçal não gosta da simpatia das lideranças evangélicas a começar pelo pelo Malafaia, né que é o organizador o mestre cerimônias do ato golpista de amanhã cara eu tô pagando pra ver, viu o Marçal bicho Luciano, assim eu acredito que o Marçal ele veio com uma informação nova, né cara muito com muita conexão ao coração do bolsonarismo antissistema 2018 e o Bolsonaro em 2018 cara ele tem o que Abram vai entrar algo esse vai entrar um bismo ele repercute com muita mais força no papo Marçal do que no Nunes, né o Nunes já é o Bolsonaro pós pós colinho do Valdemar, né e aquele sentimento bolsonarista true de 2018 o Pablo Marçal sabe abraçar melhor, né cara só que o Tarcísio veja você, né ele consegue ser uma figura muito mais moderada que o que o Nicolas que o Gaia que o Marçal o Tarcísio é um oportunista, né é aquele cara que vai fazer gol independente não faz golaço não mas quando a bola pingou na área mete pra dentro cara ele entrou no governo na estrutura do executivo no governo Dilma naquele estado da faxina por isso que o Valdemar é puto com ele tirou os homens do PL tudo de NIT e quando veio a oportunidade no bolsonarismo entrou agora, velho se for o pé ele volta também tá nem aí o Tarcísio não tem essa a pauta dele não é essa ele é um burocrata oportunista o Tarcísio com pintagem o seu escovo do Brasil só que ele foi muito longe a cadeira velho se ele encerrasse a carreira política hoje é uma cadeira muito poderosa que ele já sentou do governo de São Paulo tá louco olha o PIB que esse cara administra olha a potência que o estado de São Paulo tá maluco o Tarcísio já foi longe demais e tem cancha e tem idade mas é longe ainda o Tarcísio pode ser presidente ainda quem falou que não e é o que ele quer só que pra isso tem que primeiro consolidar a sua liderança na extrema direita primeiro ponto é virar educadamente a página de Jair Bolsonaro falar assim cara muito obrigado muito obrigado mas agora sou eu e dar uma cotovelada atroz na cara do Pablo Marçal o Tarcísio tem a chance de fazer isso? não sei tendo em vista que Jair Bolsonaro é carta fora do baralho tanto o Marçal quanto o Tarcísio já tratam isso sem dramas igual o Barão sem gramas sem dramas porque que a gente é assim é o Tarcísio e o Marçal o Nunes se transformou num num bonecão de Olinda de uma disputa pelo controle da extrema direita que se dá entre Pablo Marçal e Tarcísio e o Nunes esse é o ponto Bolsonaro já era o rapaziada torcendo pra ele ser preso logo Bolsonaro pra Marçal e pra Tarcísio é o mais importante preso que solto dá menos trabalho fala menos groselho esse é o ponto o 7 de setembro vai determinar isso é Tarcísio é Marçal a eleição vai determinar isso já seja outubro depois no final de outubro último domingo 28 se não me engano Luciano eu tô acompanhando tô pagando pra ver quero ver a história rapaziada bora fechar o boteco com atuação em 6 estados a Resitrate transforma efluentes em soluções sustentáveis a Resitrate trabalha com efluentes gerados em lavadores de veículos oficinas indústrias aterros sanitários lavanderias hotéis condomínios e muito mais a Resitrate transforma esgoto em soluções sustentáveis O que é isso? e também